O Futebol Europeu Houve uma enorme surpresa na outra partida Porque a Hungria venceu a Inglaterra por 1-0 E assim a Hungria a assumir a liderança deste grupo Com três pontos somados Soboslay marcou de penalti o golo que deu a vitória aos húngaros Frente à Inglaterra A ver, vamos o que sai deste desafio Como dizia, duas seleções recheadas de talento Recheadas de títulos da Liga das Nações Começa o jogo em Bolonha Luís Fretas Lobo olhando para os 11 iniciais Salta à vista essa renovação Para o futuro próximo Para a campanha de apuramento para o Europeu Recuperar a posse Bolonária Vai sobrar para a zona Quanto batido Bem chegado à baliza Aparece-se na corte Insiste a Alemanha No segundo poste Muller Futuro, claramente De... Atrás À esquerda Muller Tentava o acesso Pelo sistema de defesa a quatro Primeiro ataque da Itália O remato é tímido Mas cá está o primeiro ataque italiano Agora sim Sinalizado Fora de jogo Mas é a primeira à Paris Sem ritos Como lateral esquerdo Trabalha a Itália Tentando chegar a freio Passa atrasado Quase Remato de muito longe Sem perigo Para Donnarumma Grande trabalho de Gnabry O remato A aquecer as mãos Donnarumma Ainda uma segunda vaga Mas sem sucesso Grande trabalho de Gnabry Da Itália O cruzamento já saiu É forte É tenso Vai mesmo para remate Um tal de desbloquear a equipa O remato de fora da Itália Pode haver perigo O cruzamento não entra Solano Melhor colocado para o jogo interior Ainda há tempo de cruzar E depois Apenas um conta verdadeiramente Aquele jogo como a senhora Trabalhado agora o cruzamento A aparecer por Florenzi Nessa linha de produção ofensiva Noio de Pellegrini E remate A partir da faixa Sabe a procurar a zona interior Joga muito bem depois Tal tratado de Pellegrini Fantástico Passa atrasado Mulder Zona de perigo para Mulder O tiro E o corte de Florenzi O capitão Ofereceu o corpo a este remate De Mulder Pode haver remate De Garatzka Passa por cima Facilidade com que Gnabry dentro da área Toca a bola novamente E depois a aparecer Sobretudo a este nível Está a quarta Agora o cruzamento do capitão Florenzi Agarra a Neuer E entrega a Florenzi O cruzamento Noir Um quarto de hora Está mais equilibrado Porque é uma Itália mais pressionada Paulitano Oferece para o cruzamento Oferece para o cruzamento E aqui Timo Werner Não tem espaço Para tanto A manobra É muito larga E já estava em cima De Alvinho de fundo Fica em protesta O remate a surgir Passa perto Este remate De Fratesi Lá está A aparecer No jogo outra vez Camaca não apareceu Mas aparece o remate No ferro Se Camaca A criar a melhor chance Na primeira parte Não Cruzamento Olenária Da Alemanha Goretzka No remate Mais um É a segunda tentativa De meia distância Do médio alemão Sim a finalização Não é boa Mas a jogada É Fratesi Mais um remate Em relação àquele tempo Remate Timo Werner Segunda vaga Por cima Este tiro A aparecer Por Gnabry Mas antes disso Que grande promenor De Moller O espaço encurtou Ele descobriu Onde colocar o passe Mas esta jogada Aqui nesta parte final Já está Pode haver aqui Remate Meia distância Fica preso Em rua Etska Sané Espaço interior Em ataque organizado Uma equipa Está sempre toda por dentro Levanta Kimites Segundo posto Quer era lançar Timo Werner E cá está Apita o árbitro Jovanovic Árbitro Sérvio Deste desafio Intervalo Em Bolonha Luís 0-0 No marcador Sim é um resultado Que reflete um equilíbrio Como não Os centros fortes Agora na largura Se precisa Que esses jogadores Subam para atacar Alitano Cruzamento E Skamaka Chegar para capsear Não conseguiu O timing ideal Para lá em cima Desviar De forma sorteira Não era fácil A finalização Mas a jogada É muito boa Do Sassuolo Aqui está o cruzamento Cimento Skamaka Gnabry Aciona Cruzamento Zona do segundo posto Não está nem Toca no meio Atenção A Tonali Tinha aqui A entrada é muito dura Depois da querida Do primeiro O acesso A Timo Werner Não é feito Fácil Mas Depois Quase escapava Para Tonali Remate De Skamaka Passa por ali Roberto Mancini Ele que colocou A Alemanha E está o remate fácil De Skamaka Posto Skamaka Tenta trabalhar E remate Para Timo Werner Está na área E a aparecer Cruzamento Rasteiro Atenção A Timo Werner Não conseguiu Recolher E vai mesmo Para o remate Para o Litano Que grande Na primeira parte Quando ali Houve aquele Porta do 1-0 Muito bem É isto Cruzamento Rasteiro É Miraghi Cruzamento Bem Rode Acá está Gnabry O passo de Gnabry Era bem pensado Vai para o jogo Cá está o cruzamento De Florenzi Procura Pellegrini Tem espaço À esquerda O remate Não sai bem Contou ali O remate Moseala Mas não conseguiu Acertar Naquele ponto A pé Para isso existe Então O cruzamento Remate E marca Marca Itália Cá está Aparece Pellegrini A disparar Para o fundo Da baliza Mas O foco Está em Gnabry É dele A assistência Do jovem De 18 anos Que está em estreia Esta noite Na esquadra azul É dele o passo E antes disso É dele Afimando no cruzamento Timo Werner O remate E empata A empata a Alemanha Com o tiro de Kimmich Minuto 73 Resposta imediata Dos alemães Dois minutos depois Faz a igualdade Em Bolonha E aparece esta agressividade Que estava a faltar Até agora Mas uma agressividade Segunda bola Dentro da área E teve importância E as mãos De Cruzamento Donnarumma Remate a surgir Donnarumma outra vez Não há Comparação Em relação Aquilo Para pisado Pellegrini Subiu Manziela faz o lado esquerdo Voltar Pellegrini Complicada Por Jovanovich E Pellegrini 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 Sarvone Pellegrini Coc警 Música Monta Conta Resposta dane